Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, o meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como remover dados duplicados com o Excel. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Primeiramente, é importante frisar que a versão do Office que eu estou utilizando é a Microsoft 365, mas se você estiver utilizando alguma versão superior ao Office 2007, inclusive o Excel 2010, 2013, 2016, eles possuem a interface bem parecida com essa, então se você estiver utilizando alguma dessas versões aí também, você não vai ter o menor problema de acompanhar essa videoaula, tá certo? Aqui, como que funciona? Eu estou trazendo aqui uma possibilidade, que é a possibilidade de você remover dados duplicados de uma determinada lista, tá? Então, quando que isso aqui é útil? Isso aqui é útil quando você tem, por exemplo, várias pessoas em uma lista, mas elas aparecem mais de uma vez e você quer remover o duplicado ou itens dentro de uma lista que você quer remover os itens duplicados. Por exemplo, em uma planilha de vendas, os vendedores fazem várias vendas ali e você quer saber quem são os vendedores, só que a planilha tem centenas de nomes, por exemplo, né? Lógico que isso aqui é muito útil quando a lista é grande, né? Não dá para você separar rapidamente, simplesmente removendo essas pessoas, tá? Então, aqui no caso, é mais fácil pelo fato de você pegar essa lista, né? Vou pegar aqui ali, estou trazendo o município, né? E simplesmente, com poucos cliques, remover essa listagem. Se você fosse fazer manualmente, aí daria muito trabalho. Se a lista é grande, se a lista é pequena, é mais fácil tirar manualmente, tá? Você seleciona aqui, então, coloca na planilha a lista, seleciona só a parte que contém os dados que você quer, por exemplo, o cabeçalho que faz a descrição do que é a lista, você não precisa selecionar se você não quiser, tá? E aí, no caso, você vem aqui no menuzinho dados e logo em seguida, na seção ferramentas de dados, vai procurar essa opção que parece três caixinhas uma em cima da outra em azul, tá? Com um x, tem o nome remover duplicadas. Você clica sobre ela, marca aqui a coluna que você tem interesse de analisar, né? Se você tiver marcado mais de uma coluna, vai aparecer duas ou três ou mais e dá um ok. E aí, ele vai falar para você, ó, seis valores duplicados, encontrados e removidos, né? Quer dizer, dos itens que tinha aqui, só 22 são exclusivos, né? O restante tinha seis ali duplicados, né? E aí você tem uma lista com uma lista mais compacta, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo.